E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A situação do tempo melhora em todo o leste do estado de São Paulo. As praias já terão sol em momentos do dia e a elevação da temperatura começa a ser maior. 27 graus a máxima hoje. Amanhã, sol para valer em todo o litoral, 32 graus. Mas, lá no sul do país, baixa pressão atmosférica cruza de novo em direção ao litoral gaúcho. Toda aquela nebulosidade vai subindo pelo Oceano Atlântico, porque tem a bolha instalada de ar seco sobre o centro-oeste e parte do sudeste. Não sobe mais nada pelo continente, vai pelo oceano e instabiliza outra vez no sábado e no domingo todas as praias de São Paulo. Esquenta hoje, esquenta mais amanhã no litoral. O interior continua tudo igual, com calor acima dos 34, 35 graus. Na capital, hoje, 30 graus. Amanhã, 32, a exemplo do litoral. E no fim de semana, capital e litoral mudam. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo